e fala galera aqui está falando o Rodrigo Kostek trazendo para você mais um vídeo tutorial neste começo de semana e um bom domingo aí para vocês tá galera bem galera vamos iniciar o nosso vídeo aí como vocês estão vendo no título aí e como vocês melhorar a câmera e o áudio do seu moto g 2014 então vamos seguir com o vídeo tá galera primeiro de tudo vamos falar dos requisitos para você ter essa leve melhoria aí no seu aparelho tá lembrando que vocês vão precisar desse arquivo Zip estarei deixando o link na descrição do vídeo hospedado no Mega tá outro também que vocês vão precisar é de root e uma custom recovery beleza se você não conhece nada sobre isso então faça uma pesquisa aí no YouTube e veja o que se trata antes de prosseguir com esse vídeo tá então vamos seguir tem galera vamos falar um pouco desse arquivo mod aí esse arquivo mod galera foi desenvolvido não sei por quem infelizmente não sei aí ele foi pelo fórum xda no caso como americano é o xda mas eu não sei se foi por eles eu não tenho certeza eu sei que eu vi esse tutorial assim aleatório e terminei testando assim e que deu certo para mim aqui tô repassando aqui para vocês tá só um aviso antes de nós prosseguirmos o canal rodrigo tutors tech não se responsabiliza por qualquer dano ao seu aparelho tá faça tutorial por sua conta em risco tá galera porque eu não quero ninguém reclamando no meu ouvido tá se eu puder ajudar eu ajudo mais tipo sobre o meu tutorial aqui se você fez alguma coisa que deu errado que deu um celular no seu celular e tal você vem reclamar comigo mano eu não tenho nada a ver beleza eu faço por sua conta em risco parece até cruel galera mas eu não quero me responsabilizar por nada todo mundo é grande tá vamos dizer assim que tem uma média desenvolvida que não é besta vamos dizer assim que já tem um bom conhecimento e que não é otário entendeu então faça por sua conta em risco aí tá não me vou fazer um pouco quase quer dano caso se precisar de alguma ajuda eu tento ajudar no que eu puder na base do que eu puder eu ajudo então vamos seguir falando um pouco galera desse mod bem você sabe quando vocês iniciam a câmera frontal do moto de 2014 ela tem aquela aquela qualidade ruim né é o primeiro tópico e também a ela fica meio que fora de sincronização com vocês ativa ela tá galera acredito que todo mundo percebeu isso para quem usa esse smartphone que ela dá aquela travada quando você tá mexendo com a câmera e etc então vocês vão ter uma leve melhoria nisso aí tá galera bem ele não vai passar a ser um dispositivo que seja com a resolução de 5 megapixels na frente de de 3 em um negócio igual um aparelho da sony que tem eu acho que é da sony né que ele 3 megapixels na frente bem não mas vai dar uma leve melhorada aí galera se vocês prestar atenção direitinho para quem é bem e bem cauteloso bem antecioso com as coisas vai saber aí do que eu estou falando tá bem na câmera traseira né que eu estou falando pronto agora agora é traseira e tem uma melhoria bem significativa aí que vocês olharem bem com bem ou menos e olharem com atenção vão perceber bem como vocês filma vocês vão passar a ter um segundo em cada um segundo de gravação vocês vão passar a ter 20 megabytes você cada um segundo se vai passar a cada um segundo de vídeo vai passar a ter 20 megabytes vai dar uma qualidade muito boa e eu perceber isso tá eu filme eu vi um vídeo terminei apagando por engano não tive como recuperar e não gravei outro esqueci também mas vocês usam isso e teste vamos falar agora sobre o áudio também outro ponto fraco que tem no moto g é quando vocês estão escutando música e quando você aumenta o volume tudo ele dá aquela distorção bem chata e não é horrível acaba com a sensação de você escutar uma música então ele vai dar uma leve melhorada também nisso aí tá galera não vai se transformar seu celular em um top de linha o moto g não é top linha mas vai dar uma leve melhorada aí uma melhorada significativa que vai deixar você bem satisfeito assim como deixou eu tá então vocês baixam o zip aí instala lá no no TWRP ou no então o overflow mod que é outro outro tipo de recovery personalizado tá vocês instalam e antes de terminar a instalação e depois que terminar a instalação vocês limpem o cache para não dar nenhum bug lá mesmo no TWRP tem a opção de limpar só o cache tá e se der algum bug depois você iniciar vocês botar lá no TWRP e limpe o cache e o delvig cache o cache e o delvig cache vocês limpam lá e inicia novamente que eu acho que esse bug deve sair se der algum bugzinho aí tá então esse foi o vídeo galera que eu quis trazer aqui pra vocês tá espero que vocês tenham gostado se gostou do vídeo já vai deixando aquele seu joinha aí aquele seu like aí tá deixa o seu polega aí se você tá chegando aqui agora e viu esse vídeo e não é inscrito se inscreva-se para não perder mais nenhuma atualização do canal tá compartilhe galera esses vídeos aí nas suas redes sociais no seu Facebook no Twitch no Instagram no Whatsapp e em qualquer outro lugar que vocês queiram aí pra divulgar o canal aí pra ajudar o canal a crescer a cada dia tá galera então valeu galera e até o próximo vídeo E aí